Oi Walkers, bem-vindos a mais um vídeo do canal Only Walkers. Sei não se ficou bom, viu? Também não sei se ficou bom. Gente, me ajuda. Todo mundo que grava vídeo pro YouTube tem um bordão. Eu ainda não consegui decidir o meu, então se você tiver alguma ideia bacana pra bordão, deixa nos comentários, porque eu fico muito na dúvida se eu vou abrir o vídeo assim. Ai, tudo bem? Oi, e aí, beleza? Beleza? Eu não quero copiar ninguém, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tô sem criatividade pra bordão, tá? Se você tiver, deixa nos comentários. E vamos embora pro tema de hoje. Tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é sobre as minhas expectativas para o retorno de The Walking Dead. Esse tema foi sugerido lá no grupo Only Walkers. Eu esqueci o nome do menino que sugeriu, mas um beijo, menino! Eu vou marcar ele depois, tá? Eu vou pesquisar e vou marcar. Mas obrigada pelo tema e hoje eu vou falar sobre as minhas expectativas sobre o retorno de The Walking Dead, que eu vou te contar. As expectativas estão a mim, não é? Bom, a primeira expectativa que eu tenho é que o menino Sam cale a boca. Gente, pelo amor de Deus, criança! Tantos momentos pra você chamar pela mamãe, você resolve chamar pela mamãe no meio de uma hora de zumbi, criança! Todo mundo sabe que ele é uma criança, um menino indefeso, que não sabe nada da vida. Sabe sim, porque a titia Carol ensinou algumas coisas pra ele. Mas não, o menino não sabe obedecer. Sai na multidão de zumbi querendo chamar pela mãe. E eu aposto que você que tá assistindo esse vídeo também teve a mesma reação que eu quando viu essa cena. Me abençoa, não precisa ajudar ele. Ai, Jesus! Ai, Rick, ajuda, Rick, salva ele, Rick, tá? Gente, vai quietinho. Padre, eu tô contigo, padre. Shawnee, ajuda o padre. Shawnee. Ah! Me rica na boca! Cala essa boca! Ah! Uma outra expectativa que eu tenho pra esse retorno de The Walking Dead é que o Glenn consiga ajudar a Maggie. Se você viu o último vídeo que saiu aí, mostrando o pedacinho das coisas que vai acontecer, você viu que ela gritou. Claire! E aí o pessoal já ficou apavorado. Meu Deus! Que grito de desespero foi esse! Mas que grito! Que grito! Gente, calma! Às vezes foi um grito de tipo de saudade, que ela tava morrendo de saudade, que fazia tempo que eu não vi o Glenn. Claire! Meu amor, que saudade! Vamos fazer pra que seja isso, que nada de mal aconteça pra Maggie, que o Glenn consiga salvá-la. Porque a gente viu que ela ficou numa enroscada. E se Deus quiser, não vai ser nada, né? Porém, a maior expectativa de todas agora é que a Carol acorde e dê uma surra de vara no Morgan. Porque Morgan, pelo amor de Deus, querido, se você estiver me assistindo, que pisada de bola, hein, querido? E eu espero muito que a Carol te dê uma surra e você aprenda a lição. Todo mundo viu também que aquele louco maldito pegou a doutora Denise, peguete da Tara e saiu com ela pro meio das ruas de Alexandria. O que eu espero que aconteça é que ele tropece, cai de cara no chão, deixe a arma caída e a Denise muito rápida pegue a arma e mete a bala na cara dele. Olha, é fácil, simples assim. Espero que aconteça. Ou que ele tropece, que os zumbis venham a comar ele todinho. E aí depois a Denise começa a correr e aí vem a Tara com um cavalo branco e salve ela e peça em casamento. Que viagem. Que viagem, gente. Às vezes eu acho que eu sou mais criativa que uma criança. Que imaginação. Desculpa. Outra coisa importante que a gente viu nesse último episódio é que o padre começou a dar uma leve mudada. Começou a passar uma imagem de que tá querendo mudar. Então eu espero que ele vire macho e saia dando machadadas em vários zumbis que na hora do sufoco ele sirva pra alguma coisa pra ajudar o Rick. Olha, por favor, padre. Por favor. Bom, e pra finalizar, uma das maiores expectativas também, que já é com o final do episódio, que a gente tá curioso pra saber o que vai acontecer, foi quando o pessoal do Negan parou. Os motoqueiros fantasmas pararam o Daryl, a Sasha e a Brian. Nossa, cara, eu falo de inglês. Eu falo igualzinho deles. Então, pararam ele falando que toda a propriedade deles agora era do Negan. Cara, que cara folgado, né? Já chega causando. O que eu espero que aconteça realmente é que o Brian usa aquele RPG pra dar bazucada nos motoqueiros. Já pensou, Elis? Os caras dão uma vacilada, olha pro lado, a Brian já pega, entra no carro, tira o RPG e... Para! Pa, 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 pa. Se empolgou. Desculpa. Gente, então é isso. Essas são as minhas sinceras expectativas pro retorno dessa sexta temporada, que promete. Não vai ser nada fácil. O nosso coração vai sofrer muito, 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 muito. A gente sabe de todas essas especulações de mortes, né? Mas, enfim, que seja um retorno digno de muita audiência. E, claro, nós vamos amar, porque nós somos fãs de The Walking Dead. Na alegria, na tristeza, na morte, na vida, na saúde, na doença. Nós somos The Walking Dead. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ok? Tchau e até a próxima. Ai, gente, antes que eu me esqueça, tem meus salves pra mandar. Eu prometi no último vídeo... Cachorro, dá uma segurada. Eu prometi no último vídeo que eu ia mandar um salve pra um pessoal. Então eu vou mandar um salve agora. Um salve pro Ricardo Capiche, Bruno Barros Pontes, Jackson Dogueira, Thaís Ortiz, Ludmilla, vou bater hoje, um beijo, Bruno Barbosa, Luiz Carlos RFO, Nixon Silva Walker, Laine Bruna, online Bruna, Raquel Andrade, Nilson Souza, mano amigo. Um beijo pra você, mano amigo. Kimberly Laine, HSD. Se não for assim, que eu não queria, né? Um beijo pra Daniela Oliveira, que compartilhou o canal com os amigos. Obrigada pelo apoio. E um beijo e um salve pro Jesse Walker, que ele que me deu o primeiro tema do vídeo. O primeiro tema do canal foi ele que me deu, tá? Então, um beijo, gente. Obrigado.